O diretor do FBI acredita que a pandemia de Covid-19 teve origem depois de uma fuga do vírus do laboratório em Wuhan, na China. Uma investigação alega ainda que os contribuintes americanos poderão ter financiado a pesquisa do vírus antes do início da pandemia. A teoria já é discutida desde o início da pandemia. Agora, o diretor do FBI acredita que a pandemia de Covid-19 terá resultado de uma fuga do laboratório em Wuhan, de acordo com relatórios recentes do FBI e do Departamento de Energia norte-americano. A notícia avançada pelo JTN refere que Christopher Wray acusou o governo chinês de fazer o possível para tentar limitar e ofuscar os esforços dos Estados Unidos na América e de outros países para encontrar mais informações sobre as origens da pandemia. Em resposta, a China disse que se opõe a qualquer manipulação política dos factos e apelam aos Estados Unidos a compreensão dos factos e da ciência. De acordo com a notícia avançada pelo Daily Mail, o governo dos Estados Unidos concedeu anteriormente uma bolsa de pesquisa ao laboratório do Wuhan no valor de 3,7 mil milhões de dólares. Cresce que o valor disponibilizado para a investigação sem fins lucrativos tenha sido pago pelos contribuintes norte-americanos, segundo Diane Cutler, uma antiga investigadora federal do Comitê de Energia e Comércio. A mesma avança ainda que o valor terá sido gasto em equipamentos e materiais médicos e até em ordenados para os trabalhadores do laboratório chinês, de acordo com cerca de 50 mil documentos sobre o assunto, que a mesma reviu e revelou à CBS News que apontam para uma cobrança dupla aos contribuintes norte-americanos. A pesquisa, que de acordo com o diretor do FBI terá sido a origem da pandemia, foi alegadamente financiada pelos Institutos Nacionais de Saúde e pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Diane Cutler foi contratada pelo senador republicano Roger Marshall e apresentou os seus registros à Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que começaram uma investigação. A mesma poderá demorar seis meses até estar concluída. Também Anthony Foch, antigo diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infeciosas, está no centro da polémica, visto que a EcoHealth, liderada pelo seu amigo-chegado Dr. Peter Deizek, terá direcionado milhões de euros dos contribuintes norte-americanos para financiar as pesquisas do coronavírus no laboratório do Wuhan antes do início da pandemia. No final de 2019, o vírus que eventualmente deu início à pandemia global foi vinculado a um mercado de peixe a oito quilómetros do laboratório do Wuhan.